Ian, vamos começar o programa agora e eu quero que você acerte o tema, tá? Eu vou te dar uma dica. A dica é, o programa de hoje é jovem. Se você é jovem, então o jovem gosta de meme, né? Não. O jovem gosta de Fortnite. Não. Aí, por eliminação, sobrou droga, né? Ainda mais jovem, imperialismo. Porque, como já dizia o camarada João Carvalho, hoje em dia, jovem gosta mesmo de falar mal do imperialismo. Ian, eu não sei o que você pensava quando eu era mais novo, mas eu achava que imperialismo era comer no McDonald's, tentar imitar uma performance da Britney no VMA e acabar machucando o pé. É, essa parte aí da Britney, eu acho que eu não me identifico muito. Eu tenho me identificado mais com aquela Britney com as facas na cozinha, sabe? Eu fui me aprofundando, né, sobre o tema do imperialismo e aprendi que o imperialismo é muito mais complexo do que essas coisas que eu tinha citado. O imperialismo é muito mais sobre relações de poder desiguais, onde uma nação ou um grupo de nações exerce um controle sobre outras. Não apenas o controle cultural, que é o que a gente estava citando, viu? Mas também poder político, econômico e militar. E eu e a Laura, que somos webcomunistas safados, a gente vai citar um pouco do Calvo Maravilha aqui, pra gente entender melhor o conceito. E você tá falando do Alckmin, né? Eu não tô falando do nosso ilustre vice-presidente cantando a Internacional. Senhoras e senhores, teremos agora a execução do hino da Internacional Socialista. Eu tô falando de outro Calvo Maravilha, que é o Lenin. E Laura, você sabia que o Lenin era um jornalo comunista? O cara ficava o dia inteiro escrevendo pra jornalzinho, no lugar dele próprio pegar uma espingarda e fazer a revolução. Era um comunista de apartamento. O Lenin explica que o imperialismo não é só um processo dentro do capitalismo. Também não é uma escolha política. Ele é a evolução do capitalismo em si. Imperialismo é o domínio político e econômico da burguesia do centro do capitalismo sobre os trabalhadores da periferia do capitalismo. Ou seja, a gente. Então antes de você pagar pau pra países como os Estados Unidos, que são cheios de luzinha nos prédios, nunca esqueçam que os Estados Unidos são um país parasita. E nem conseguem ter saúde acessível pra todo mundo, né? E o ponto aqui é a gente entender que esse fenômeno do imperialismo não é parado no tempo, não é só o que tá escrito lá nos livros antigos, não. Esse conceito vai se modificando e adquirindo diferentes características com o passar do tempo. E é aí, Ian Neves, que a gente chega no tema de hoje. Porque tá acontecendo uma coisa no Brasil nesse exato momento que talvez você não tenha percebido e que é um desdobramento do imperialismo. Hoje a gente vai falar da ditadura fake que a extrema direita tá construindo. Liberta a vinheta, DJ. Antes de começar, a gente tem que fazer um agradecimento especial pra agência pública, porque o trabalho deles foi inestimável pro roteiro desse vídeo. O que a gente tá vendo é a extrema direita fazer um mochilão pelo continente americano inteiro pra tentar intervir na política interna do Brasil. E não é pra proteger os nossos interesses nacionais, não. É pra rifar o país pro imperialismo. Pra manter a gente na nossa situação de neocolônia. Ah, mas aí a gente já sabe, né, Laura? Esses webcomunistas são alarmistas pra caramba. Então, faz o seguinte. Vamos olhar as evidências juntos e depois você aí tira suas próprias conclusões. Logo depois que o Brasil fez o L, a extrema direita começou a tentar se rearticular agora que eles não tinham mais o capitão na presidência. A primeira tática foi importar dos Estados Unidos esse papinho de que as eleições tinham sido fraudadas. Foi confirmada a fraude! Foi confirmada a fraude! Com menos de um mês da derrota do Bolsonaro, o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, foi pra cidade do México participar de uma coisa chamada CEPAC, que é a Conferência de Ação Política Conservadora. E é basicamente, gente, um Lollapalooza de reaça que existe desde 1974 nos Estados Unidos. E esse aí que o Eduardo Bolsonaro foi é o primeiro acontecendo no México. Ou seja, já tá se espalhando na América Latina, sabia? E o tema desse CEPAC foi bastante discreto, né, Laura? Foi, abre aspas, Defendendo a liberdade nas Américas. Basicamente, todos os Bolsonaros do continente americano se reuniram pra trocar figurinha. E todo mundo sabe, né, Laura, que quando a direita fala em liberdade, ela sempre tem a melhor das intenções. Liberdade de expressão. É, as ditaduras da América Latina da década de 60 que o digam, né, Ian? A única CEPAC que tinha acontecido na América Latina até essa aí do México foi aqui no Brasil. Esses CEPACs no Brasil são organizados pelo Think Tank fundado pelo Eduardo Bolsonaro, que é o, pega a visão, o Instituto Conservador Liberal, sigla ICL. E assim, Zé, a gente tá trampando num lugar que tem a mesma sigla de um negócio criado pelo Eduardo Bolsonaro. Mas ele não é o porta-voz do evento só porque é filho do mito ou dono do ICL do mal. É porque ele é apadrinhado de ninguém mais, ninguém menos do que Steve Bannon, o principal estrategista da campanha do Donald Trump e um dos maiores articuladores da extrema direita no mundo. Vocês terem noção? O Bannon deu uma entrevista pra BBC onde ele chegou a dizer que estava em contato com o Eduardo Bolsonaro pra desenvolver aqui um movimento nacionalista populista de direita na América Latina. Ou seja, uma rede internacional de cooperação e conexão de lideranças de direita pra agir no nosso continente. Isso não somos nós, webcomunistas, esquerdistas, clubistas que estamos falando. A palavra populista é usada pelo próprio Bannon. E aí, dá pra entender por que que depois da eleição o discurso da direita brasileira era tão parecido com o da direita dos Estados Unidos. Porque era literalmente importado. Só que aí, no começo de 2023, o caminho dessa narrativa muda um pouco. Ele passa a ser uma defesa mais ou menos explícita do que aconteceu no 8 de janeiro. Que, inclusive, também foi uma cópia daquilo que aconteceu nos Estados Unidos no Capitólio. Quando o próprio Biro Liro saiu vazado pros Estados Unidos, ele participou de um evento na Church of All Nations, que é uma igreja bem ligada à extrema direita, na Flórida. Nesse evento, o Biro diz que as pessoas presas no 8 de janeiro eram, abre aspas, presos políticos que estão em campos de concentração no Brasil. Óbvio que não era novidade o Bolsonaro falar isso. O importante é que ele estava falando isso nos Estados Unidos, numa igreja dos Estados Unidos, pra um público que é brasileiro nos Estados Unidos. E isso que o Bolsonaro fez na igreja ia ser basicamente o padrão que a extrema direita ia adotar. Tanto que, ao longo de 2023 inteiro, mais bolsonaristas viajaram pra esses eventos e congressos com esse mesmo intuito de criar ali uma rede global de informações e recursos só com a nata do terraplanismo. Pra dar um exemplo pontual, o dia 14 de outubro de 2023, em Madrid, aconteceu um seminário Veritas Liberati, que é a verdade liberta, na língua de Zé Cruzadinha. Tinha a presença de Flávio Desmaia, Bia Kicis e Ana Companholo. Inclusive, o Flávio Bolsonaro foi pra lá com dinheiro público autorizado pelo presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. É maravilhoso o cara ser pago pelo Estado brasileiro pra ir na gringa falar mal do próprio país. Afinal, né, o Estado só tem que ser mínimo quando o assunto é saúde, educação e previdência pública. Além de falar da disgreta do voto impresso, como sempre, muitos dos discursos eram de que as liberdades estão sendo tolhidas no Brasil. E quem falou isso, com essas palavras, tá, foi o líder de um movimento bolsonarista evangélico chamada Yes, Brasil, You Say! Inclusive, eles viviam levando Bolsonaro pra palestrar na igreja deles. E adivinha onde esse negócio é sediado? Na Flórida. É nesse ano de 2024 que a coisa deu uma virada bem brusca, né? A ideia de liberdades tolidas ia virar o centro do discurso. Em março desse ano, uma comitiva de deputados bolsonaristas liderada por nada mais, nada menos do que Little Banana Edward foi pra Washington. Só que dessa vez, eles foram choramingar pros republicanos falando que o Brasil não é mais uma democracia. E só pra deixar claro, caso vocês não saibam, quem são os republicanos? Nos Estados Unidos, existem basicamente dois partidos. Imperialismo e imperialismo com bandeira LGBT. No caso, os republicanos são imperialismo. Essa é a primeira opção. Olha o jeito que a mídia auxiliar de extrema direita noticiou essa viagem. Parlamentares viajam aos Estados Unidos para denunciar escalada de autoritarismo no Brasil. Os caras não estão lambendo essa bota, Laura. Eles estão fazendo endoscopia com a droga da bota. É um baita equívoco justificar tudo isso dizendo que eles fazem isso porque são tudo doidos, são tudo lelé e gostam de gastar dinheiro e perder tempo. Isso aqui faz parte de um projeto, uma estratégia até que bem elaborado com objetivo a curto prazo e a longo prazo, né? A curto prazo é bem óbvio, né? Agitar a base bolsonarista, fazer sua tia toda trabalhada no bolso zap, ficar aí xingando e falando aos quatro ventos que o Brasil é uma ditadura totalitária do xandão lulismo. Os de longo prazo são os que interessam para a gente hoje, principalmente porque a gente vai chegar nessa parte do imperialismo. Pois é, essa comitiva aí do Eduardo Bolsonaro foi participar de um negócio chamado Comissão de Direitos Humanos Tom Lantos. Essa é uma comissão fundada em 2008 e ela tem o objetivo de, entre aspas, defender os direitos humanos internacionalmente e de forma não partidária. E eu já estou rindo porque vocês sabem que direitos humanos são a absoluta prioridade desse que é o país da liberdade e da democracia alerta de ironia. No caso, essa audiência foi cancelada então os caras ficaram de um jeito bem engraçado do lado de fora do Capitólio dando uma coletiva de imprensa com um dos representantes da comissão que é o republicano Chris Smith que está no vigésimo primeiro mandato. Do lado de um monte de bolsonarista ele falou E ele ainda afirmou que em breve apresentaria um projeto de lei intitulado Lei Brasileira de Democracia, Liberdade e Direitos Humanos. E que coincidência, né? Que isso começa no final de 2022, não é mesmo, gente? O que será que aconteceu que incomodou tanto a direita? Nessa história toda tem uma figura que vai ser basicamente o porta-voz do delírio de que vivemos uma ditadura no Brasil e o nome dele é Paulo Figueiredo. Pra vocês terem noção da figura esse cara é ex-commentarista da Jovem Pan mas acreditem que essa não é nem de perto a pior coisa sobre ele que vocês vão saber hoje. O cara é simplesmente neto do ditador João Figueiredo. Sim, o homem que a maior credencial é ser neto do último ditador militar do Brasil tá aí pedindo intervenção dos Estados Unidos pra levar democracia pro nosso país. Realmente ele deixaria o avô orgulhoso. Só pra explicar que a origem do vilão em 2019 o cara foi investigado porque era suspeito de integrar um esquema de pagamento de propina na construção do Trump Hotel no Rio de Janeiro. Um dos argumentos que ele usa pra dizer que o Brasil é uma ditadura é de que o passaporte dele foi apreendido pelo E é incrível essa linha de assassínio porque é a mesma coisa que eu falar que tem uma epidemia de vício em chocolate no Brasil porque eu tô viciada em comer chocolate. Esse cara fez uma live dizendo que tinha em mãos uma lei que ia ser proposta pelo Chris Smith dizendo ali que o documento propõe sanções e penalidades às autoridades em caso de descumprimento. Só que assim o documento não era sobre o Brasil era sobre a Nicarágua no vídeo que ele divulgou pra provar que o documento existe ele tá tampando a palavra Nicarágua com um dedão. Eu sou uma pessoa muito inteligente porque eu quero. Além dessa mentira aí do Paulo Figueiredo ser nível foda-se esse ponto aqui da Nicarágua é importante porque os bolsonaristas estão tentando usar essa cartada de dissidente dos Estados Unidos vindo de lugar tipo Cuba Venezuela e Vietnã por exemplo. É por isso que vocês veem um monte de bolsonarista aqui no Brasil que não sabe nem apontar Nicarágua no mapa falando mal do país de repente. Eles estão seguindo todo o roteiro e todo o vocabulário que são sustentação ideológica do imperialismo. Esse vocabulário justifica a intervenção política dos Estados Unidos onde ele tiver vontade de intervir. Essa carreta furacão aí do inferno que foi pra Washington também se reuniu com os organizadores da CEPAC o mesmo CEPAC que a gente falou um pouco antes. Logo depois os organizadores do evento publicaram o seguinte abre aspas Estão otimistas. O mais perigoso disso tudo é que a extrema direita brasileira tá criando uma pancada de laço com think tank grupo religioso e grupo de lobby nos Estados Unidos. Só pra dar alguns exemplos Cato Institute Heritage Foundation Conservative Caucus Alliance for Defending Freedom entre outros. Esse episódio tem mostrado pra gente como se transforma um país em ditadura totalitária do dia pra noite. Tudo isso faz com que esses grupos tenham em primeiro lugar acesso à grana vinda de fora pra organizar todo tipo de evento que eles quiserem. Em segundo lugar e pior isso cria um espaço de lobby no Congresso dos Estados Unidos. Esses grupos exercem pressão nos congressos pra eles aprovarem certas leis. Essa tua aí rendeu frutos eles conseguiram pela primeira vez na história uma audiência no Congresso dos Estados Unidos chamado Brasil uma crise de democracia liberdade e Estado de Direito sente a turminha do barulho que foi lá pra acompanhar a audiência. Eduardo Bolsonaro Gustavo Gayer Bia Kicis Nicolas Ferreira Felipe Barros Eduardo Girão e Delton Dallagnol O objetivo era denunciar um regime de censura no Brasil comandado por aliança entre o ministro do Supremo Tribunal o Alexandre de Moraes e o presidente Lula E adivinha quem foi chamado pra testemunhar na audiência seríssima Paulo Figueiredo Isso aí foi um verdadeiro show do puro suco do delírio bolsonarista E a gente realmente conseguiu mostrar pra gangaiada que aqui no Brasil a gente não morre de tédio E a pergunta que todo mundo que é minimamente de esquerda deve se fazer sempre Por que que eles estão fazendo isso? Vamos primeiro investigar porque o Paulo Figueiredo dentre todos os reaças disponíveis foi o escolhido pra testemunhar Lembram do nosso 8 de janeiro de 2023? A nossa invasão do Capitólio com gente cagando na gaveta do Xandão? Talvez no meio disso tudo vocês tenham esquecido que o Paulo Figueiredo tava bastante envolvido nesse rolê Em fevereiro desse ano a Polícia Federal deflagrou uma operação chamada Tempus Veritatis Essa operação investiga justamente a tentativa de invalidar as eleições de 2022 e de golpe de Estado Segundo um relatório do Supremo Tribunal Federal o Paulo Figueiredo junto com o Braga Neto e o Mauro Cid foi responsável por incitar os militares a aderirem ao golpe de Estado Olha como o avô dele ficaria orgulhoso Ele sorrir lá do inferno Segundo a Polícia Federal o Figueiredo atuou na propagação de desinformação golpista e antidemocrática O cara usou os canais dele basicamente pra atacar os militares que não aderiram à tentativa de golpe Os três que tão agindo abertamente são o comandante militar do Nordeste o general Richard Fernandes Nunes o comandante militar do Sudeste o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva e o comandante militar do Sul o general Valério Stunfo Trindade Por que que tudo isso é importante? Porque o governo dos Estados Unidos agiu ativamente pra impedir essa tentativa de golpe em 2023 Ou seja uma das razões pelas quais o golpe não foi pra frente foi justamente a falta de apoio externo principalmente dos Estados Unidos O que a extrema direita tá fazendo agora é tentar conquistar esse apoio externo E pra fazer o que? Vocês perguntam Eu acho que já tá bem claro Se eles estão conseguindo ou não aí é meio relativo né? aí vou deixar com vocês Assim que essa audiência no Capitório foi anunciada os governistas brasileiros juntos com o Partido Democrata dos Estados Unidos se articularam pra fazer uma oposição ativa No dia os republicanos eram minoria e o Paulo Figueiredo com todo o seu jeitinho de netinho de ditador ele conseguiu irritar até os próprios republicanos ele fez essa proeza Aí a pergunta que fica no ar é os Estados Unidos tem algum interesse em intervir na política brasileira? Afinal de contas eles nunca fizeram isso antes Essa tática do imperialismo é muito muito velha a gente citou alguns países mas particularmente o caso da Venezuela é muito didático depois de uma série de manifestações na Venezuela em 2014 os Estados Unidos sancionam a lei de defesa dos direitos humanos na Venezuela O Obama declarou em 2015 que a Venezuela era uma extraordinária ameaça pra segurança nacional e pra política externa dos Estados Unidos E aí os Estados Unidos bloqueiam o comércio com a Venezuela e mergulham o país numa baita de uma crise E isso tudo pra pressionar um governo que fazia oposição à política externa estadunidense E a gente nem vai entrar no mérito aqui se a Venezuela é autoritária ou não gente o ponto não é esse É óbvio que a Venezuela não foi bloqueada por causa disso Ou vocês veem por exemplo os Estados Unidos bloqueando El Salvador de Naíbe Bukele O Bukele aposentou 690 juízes à força Ele alterou a constituição pra conseguir se reeleger Ele fez acordos com grupos criminosos e ainda por cima mandou censurar o jornal que denunciou isso Imagina por um segundo se isso tudo fosse na Venezuela E qual é a diferença entre a Venezuela e El Salvador? A diferença é que o imperialismo é pautado por interesses econômicos e não morais Recentemente o cabeça de Playmobil começou a usar sua conta no X né Twitter do qual ele é o dono pra publicamente dizer que o Alexandre de Moraes tem caído a constituição e o povo brasileiro e que ele deveria renunciar ou sofrer o impeachment gente isso aqui é cartilha da extrema direita que foi passada pra ele lembra do Steve Bannon falando que queria criar uma rede internacional de lideranças de direita é exatamente isso que tá acontecendo e que que o Zé Foguete aí quer no Brasil mineradora com maior reserva de lítio do Brasil avalia propostas de compra existe uma empresa canadense chamada Sigma Lítio e o Elon Musk tá de olho em comprar essa empresa o Elon Musk sabe muito bem que essa extrema direita entre as suas patriota é totalmente entreguista ele ficando do lado dessa galera facilita o processo dele expandir os negócios dele pro Brasil e aqui eu vou te intervir porque é importante a gente lembrar que o Elon Musk fez um movimento idêntico depois que o Evo Morales tomou um golpe na Bolívia Bolívia é essa que tem uma das maiores reservas de lítio do mundo e quando foi questionado sobre apoiar golpes na América Latina o Elon Musk respondeu no Twitter nós daremos golpes em quem nós quisermos lidem com isso esse amaranhado todo de Eduardo Bolsonaro Paulo Figueiredo Think Tank igrejas evangélicos lobistas Obama e Elon Musk é pra demonstrar pra vocês o seguinte existem interesses econômicos estrangeiros no nosso país e esses interesses estão se transformando em ações concretas dentre elas a fabricação do Brasil como uma ditadura que precisa ser combatida e seu povo precisa ser salvo uma ditadura que aparentemente só afeta cinco pessoas Adriles Alain dos Santos Superman da Shopee Monarque e o Paulo Figueiredo é muito totalitarismo Laura eu tô até aqui de totalitarismo hoje bom e ficou claro que a gente precisa conseguir combater isso e como que a gente combate isso Laura sozinho que não é então você vai buscar se organizar imediatamente depois desse vídeo isso não é um pedido isso é uma ordem porque a gente é autoritário exatamente então é isso gente não se esqueçam de organizar essa revolta esse ódio e essa piada que esse episódio foi bem engraçado mas peguem todo esse humor toda essa raiva e esse ódio mistura bate tudo no notificador e coloca numa organização política tá é isso até a próxima tchau